Ai, deixa eu limpar essa casa que ninguém me ajuda Minha coisa tá botando? Alô? Mamãezinha! Mamãezinha, tô com fome! Mãe, mãe, mãe! Genoveva, depois a gente se fala A Marcelinha tá me chamando aqui, acho que ela tá com fome Tchau! Ih, menino, você não dá sossega, hein? Não posso nem falar com a minha amiga no telefone Vamos lá, esquentar comida Ai, agora que eu já limpei a casa Eu vou assistir minha novelinha Vou comer um focadinho Mamãezinha, me dá um pouquinho De salgadinho, ai Opa! Hum, pode ficar com tudo? Ai, ai, hoje o dia foi Ai, tão buchado No trabalho, tudo que eu mais quero É tirar meu sapato e descansar Mamãezinha, me ajuda no dever De casa, mamãezinha Você tem que assinar meu boletim, vem mamãezinha Me ajudar, vem, vem Tchau! Tchau!